Ave Maria! E aí doutor! Tudo bem? Deixa eu ver o fogão do bagulho. Ave Maria! Posso dar uma volta? Pode! Tá zoando? Bora! Pode mesmo? Como é que abre a porta do negócio aqui? Hã? Você não sabe, imagina eu! É o jeito que o cara anda de lambo, velho! Nossa senhora! O cara enxuvado mesmo! Aí, ó! Entendeu, bebê? Dá licença, Léo! Entenda aí, cara! E aí? Você tá bem? O canal? É! Jogar na cheveteira! Na chuva é perigoso, né? Essa criança aqui! É! Ave Maria, Léo! O escape foi pra quantos cavalos, Léo? Ah, deve ter dado uns 15, 20 cavalos, né? Não dá muito! Ah, fala! Sério? É! O que é um negócio monstro, maluco e top é, mano, a estabilidade dessa bagaça, né mano? Ainda mais é o nitro, né? Cuidado ali, ó! Cuidado ali, ó! Como é que passou de final de ano, top? E aí? Assim, ó... E aí? E aí? E aí? Ha, 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 moleque Mano, o bagulho é monstruoso mesmo, véi Ah, meu marido Aqui que você costuma fazer barulho, né? É Você desligou o controle de tração Esse é ligado Aonde desliga É perigoso demais, né? Aonde desligou o controle de tração Pior que o Janzinho que pintou meu carro tava ali E eu achei que eu ia assustar ele com o Chevette hoje Eu que saí porrada das calças O que é isso, Leo? Vamos trocar ideia? Chega aí, pô Já era Ah, fui Esquece Esquece, bebê Esquece É muito forte É top Pena que não dá pro Chevette, né? É, judiação que o Chevette engole Ah, Leo Ah, não dá Ah Não, eu fiquei sem dinheiro aí Precisei vender duas Mentira, pô Mentira que eu precisei vender Mas que eu fiquei sem dinheiro é verdade Mano, que top demais, hein, mano? Que coisa linda Deus abençoe Nossa Senhora Oi, eu vi uma vez um store seu, Leo Falando de... Da época, né? Lá atrás Como é que foi a caminhada e tal Você falando pra galera não desistir e tal Mano, rapaz vê você assim de lambo Fala Ah, o cara é boy Ganhou do pai Não imagina o que foi a batalha, né? Estamos pagando ainda É É financiado? Ô Tá brincando Tem o carnê do Bradesco? BNDS É mesmo, Leozera Você tá achando que não financia a lambo também, não, Carmarguin? Você acha que é só nas notas? Não achei que financiava Financiava Não, que financiava eu sabia Mas eu achei que o Leozão já tinha jogado as notas no peito Porque o bicho é monstro Ele só anda arregaçando Ô, Leozão, você tem seguro de um carro desse ou não? Larga, irmão É? Tem? Seguro Porto seguro Porto seguro E caro um seguro de um alamo? 48 48 mil E aí? É Tá fraco Aqui é barato, 180 É Nossa Nossa, velho Quanto tá um carro desse hoje? 3,300 3,5 Caramba, né? O seguro só paga 80% da FIPE Entendi Paga 2,8 É normal Carro acima de um milhão Ele só paga 80% Entendi Não cobre nunca, assim Ô, com controle ligado O bagulho sai de lado Saiu fritando tudo, velho Não, saiu de lado lá Saiu lindo aqui, né? De lado lá na curva lá É É muito forte É Vamos mostrar o nitrão lá pra galera? Nitrão ainda tá fechado É Enjoado, filho Não sei se tem Mas deve ter sim Eu nem usei lá com o Brandão Coitado Não precisou? Não Ah, você não perde a oportunidade, né? Ô, Léo Olha os brinquedos aí, ó Isso aqui eu vou vendo as crianças na rua Ô, você faz Você faz bastante ação social, né, Léo? Como é que funciona, mano? A placa caiu, meu Eu ponho essa placa, ela cai Não sei o que acontece Eu sei A minha também Caiu também Jú de ação, olha lá, ó Caiu também, rapaz É Deixa ela ali, né? Muito vento, né? Olha lá, a placa caiu Ai, Léo Olha lá, ó Por que McDonald's? E a galera fala Meu, por quê? Nem eu sei até hoje, meu Foi por causa da Porsche amarela, né? Pô, pega Vamos pegar uma foto sua Vestida de Do McDonald's Eu tenho Como é que é? Recebeu, visualizou Ignorou Não respondeu Viu? A Porsche amarela Era interior vermelho, né? E aí Apelidaram ela de McDonald's Aí ficou Acabou ficando pra Lambo também A Lambo até combinou mais, né? É Porque é amarela, né? Metiu adesivão, então Aí já Por que você tirou? É só pra fazer uma Só pra fazer uma graça Pirelão aqui Ave, Mari Você viu o freio dela, ô Carmarguinha? Aí, Jean Tem os dons? Era 17 o freio O freio é Pequeno Nossa, é monstro Olha a entrada de ar aqui, ó Olha lá o McDonald's Olha ele vestido lá Estou mostrando você De vestido de McDonald's aqui, ó Da hora Sonho de muitos Aí, ó Top Tem que o quê? Tem que andar com a música ligada Não, o bagulho é monstro, mano Você é louco Agora o Léo vai Vamos andar no meu chevette? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora é a sua vez, pô Aí, ó O cara vai me mandar andar de Lambo? Vai andar no meu chevette, cara Ô, ô, Léo Você sabe que eu tive um Você sabe que meu chevette Ele tá desregulado, né? Tá o quê? Tá desreguladaço, né? Ó E vou te falar Chove dentro Chove dentro e nem freio tem Mas pra que freio? Não, ali você tem freio, né? Você acelera, ó Aqui, ó Aqui o bagulho é É da antiga, ó Olha, e bicho é turbão ainda Você é louco, mano Tá frio, né? Vamos ver, né? Frio mesmo Não sou de ninguém Não Vou dar uma volta aqui pra ver Você anda aqui Porque aqui pode andar É isso, né? É fechado, né? É Tá bem frio ainda Nem pipocou, pipocou Freio de LED É, você já percebeu, né? Já Então tá bom Isso é o mais importante Caixa de direção também Só fica ligeirinho naquela rotatória ali Que os caras passam, hein? Já vi umas porra Boa É mesmo, Léo? Carro Aqui? Aí, ó Caraca Aí eu passo todo dia aí, meu É sagrado, mano Se não tiver uma porra semana Os caras sobem e passam direto Os caras descem Aqui tem que tomar cuidado, então Tem Cadê a frente do carro? Cadê a frente do carro? O carro perdeu a frente todinha, bebê Por quê? Tá frio ainda Ah, tá frio Não, é verdade? É verdade, quando ele tá Eu coloquei essa lá Quatro e meio na frente Três e meio na frente, sabe? É Só pra dar uma zoada Aí, quando vai brincar assim Você tem poda Mais gordinha na frente, né? Sim, é isso, hein? Mas conta Esse era júnior ou não? Esse não Esse é o SLE mesmo Ah, eu tinha um júnior É mesmo, mano? Mas eu morava no Mato Grosso Lá era estrada de terra, meu Capo Verde, meu Caramba Era só entrando de lado Nas curvas Que gostoso Então, o Chevette pra mim Já era Antigamente Já era sonho, mano Porque meu pai Teve um vermelho Há muito, muito, muito Tempo atrás E depois que meu pai faleceu Aí que eu quis pegar a Eclipse Eu quis o Chevette Porque foi uma Foi pra lembrar dele Porque meu pai teve Uma Eclipse prata, mano Ah Tá ligado? Você pegou agora a Eclipse? Peguei faz pouquinho tempo, mano E aí, tá aí, ó Agora são realizados Vou te contar o porquê Que eu vim pra Sorocaba hoje Você vai entender Esse Chevette vai ficar com o Japa Você lembra o Japa Que tem um golzinho branco? Sim, sim Ele deu PT naquele carro Pô, que pariu Tá brincando Verdade E aí O Japa é um cara Que ele sempre me ajudou Sabe aquelas pessoas Que estão sempre do seu lado? Sim, sim E eu vou deixar esse carrinho aqui com ele Vou fazer uma Vou fazer uma vaquinha Pra ajudar ele Porque a mulher Que fez ele bater o carro Tava bêbado E tava lá no BO Que tava bêbado Então o seguro dela Também não pagou o carro dele Puto Perdeu os dois carros Perdeu O velho dele É E agora tá embaçando pra pagar, né? Você sabe Então o que eu vou fazer? Mesmo que o carro Não tá acertado ainda Eu vou deixar o carro aqui com ele Ah, entendi Porque ele tá acordando Quatro horas da manhã Pra ir de busão trampar E ele entra tarde Mas tá tendo que acordar cedo Porque não tem linha E vou deixar com ele, mano Pedir pra galera aí Ajudar nessa vaquinha aí Que o link vai tá na descrição Demorou Você me marca lá Que eu reposto também Não, cara Vamos ajudar cedo, tá doido? Porque é o mínimo que eu posso fazer Tá ligado? Sim E que ele merece muito mais ainda Coitado do moleque Foi dia 25 de dezembro Puto No dia do Natal É Bom, reviviu algum momento aqui dentro da meterada? Segura a câmera com você Meu 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 Mais ou menos Né, Léo? O Petrored Eu vou gravar com ele amanhã Você viu que ele tem novidade lá, né? Eu já tô sabendo Ele já mandou o celular pra mim Então Vamos lá Você vai fazer o que amanhã? É em São Paulo? Vamos lá Eu tenho que ir em Jandira amanhã Então vamos lá, pô Onde que é em São Paulo? Putz Eu não sei, mano Eu vou falar com ele já Não vou dar um jeito de lá Tá bom, então Então nós vamos de Lambo lá Vê o Petrored Ah, moleque É, ele é da hora demais Demorou, Camargo? O que você achou da Lambo? Top? E aí, Jean? Dá pra encarar? Cê é louco Ele quer pintar de verde limão Igual a Porsche Bora Ele pintou esse carro inteiro em duas semanas, Léo Tá brincando? Verdade, mano O cara é maluco mesmo Top Meu Show de bola Rolê de Lambo Chevetão manco, né? Faz parte Léozeira Ó lá, ó Chamou Deus abençoe, mano Ó lá, ó As pipoquinhas Aguenta? Cheirinho dá É, rapaz Se inscreve Deixa o like Eu aguardo para o próximo vídeo Tchau